Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Como vocês estão aí? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem. E estamos aqui hoje com essa visão maravilhosa, hoje eu não vou estar aparecendo pra vocês, porque a estrela do meu vídeo hoje vai ser os barbantes da crochética. Pois é, gente, já começou aí as promoções desse mês de junho, né, começou ontem, dia 5, e hoje eu já tô aqui mostrando pra vocês. Vou aqui simbolizar aqui alguns kits, tá, na medida do que eu tenho aqui, vou estar mostrando pra vocês, pra vocês terem uma noção. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre cada kit, porque são 5 kits promocionais esse mês. Gente, e eu vou falar pra vocês, eu tô apaixonada por cada um dos kits, porque tá bem em conta, o preço tá bem em conta, e eu sempre falo pra vocês, pra tá deixando pra comprar os barbantes de vocês quando tá rolando essas ofertas, né? Por quê? Porque o quilo do barbante sai bem mais em conta. Claro que pra isso, pra você saber quanto que sai o quilo do barbante pra você, você tem que entrar em contato com a fábrica pra ver, né, pra fazer aí o seu orçamento, pra ver quanto que fica o frete pra sua cidade, só então você pegar o valor do frete e jogar em cima de cada quilo do barbante. É assim que você vai saber quanto que fica o quilo de barbante aí pra vocês. Não adianta eu chegar aqui pra vocês e falar, gente, o quilo da crochética tá 20 reais. E quando você comprar o seu barbante e fazer aí isso que eu tô falando pra vocês, né, jogar o frete em cima, o quilo do barbante vai sair pra vocês a 28 reais. Então, não compensa se na sua cidade você conseguir pagar 24, entendeu? É sobre isso, gente. Bora lá que eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês. Quero falar só mais uma coisinha. Pelo amor de Deus, se você ainda não conhece essa marca, se você nunca usou, não compre grande quantidade e depois venha me culpar, tá bom? Então, primeiro você tenta conhecer a marca, compra um quilo, dois quilos, na Shopee vende desses barbantes, tá? Eu acredito que a loja não seja oficial da crochética, mas tem outras lojas que vendem o barbante da crochética. Então, se você quiser conhecer essa marca, primeiro você compra um quilo, dois quilos, até porque um quilo não tem como você saber a qualidade do barbante. Compre um quilo, dois quilos, três quilos, pra você experimentar a marca, pra você conhecer a marca, só depois você compre aí grandes quantidades, tipo esses kits que tá rolando aqui, tá bom? Meus amores, deixa eu chegar aqui mais perto que eu peguei aqui algumas cores que não pode faltar aqui no meu ateliê pra tá falando aqui um pouquinho com vocês. Vamos começar aí pelo primeiro kit que tá rolando aí na fábrica crochética. Eles fazem envio pra todo o Brasil, tá, gente? Por via correios aí, transportadora. Isso depende muito do lugar que você mora, tá bom? O primeiro kit que tá rolando na fábrica da crochética esse mês são 12 cones de 1kg de barbante. Aqui, eu tenho aqui em cima da minha mesa 12kg de barbante. Então, eu peguei aqui pra vocês verem, ó, esse aqui é o azul turquesa, o violeta, o rosa médio, o amarelo canário, o vermelho e o cru que não pode faltar aqui no meu ateliê. Quero falar pra vocês que esses vermelho, esses 2kg aqui que eu peguei pra vocês, são o mesmo lote, são o mesmo lote, porém em compras diferentes. Então, se vocês repararem, o vermelho aqui de cima, ó, ele tá um vermelho bem vivo, aquele vermelho bem bonito e o vermelho de baixo, ele já tá um vermelho mais escuro. Eu, particularmente, eu gosto do vermelho de cima, tá? Então, tô falando isso aqui por quê? Porque, às vezes, vocês podem comprar o vermelho e vocês falarem, Ah, eu vi um jogo de passadeira melancia no canal da Morena e o vermelho lá parecia ser mais bonito. Então, é sobre isso, tá, gente? Lote pode ser o mesmo, porém, até o mesmo lote agora tá dando uma variada aí na tonalidade da cor. Então, aqui, ó, 12kg de barbante de 1kg na fábrica da Crochetica, nesse kit promocionais, tá saindo aí no valor de R$279,00 no cartão. Isso no cartão, pessoal, eles passelem até 3 vezes sem juros. E no Pix, no Pix, que é o que nós gostamos, né, tá saindo aí a R$267,00. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Cartão é bom, porém, se você puder, né, tá comprando no Pix, é melhor ainda, porque sai mais em conta, tá bom? Isso é o que eu penso, tá bom, gente? Mas, nem todos os dias a gente tem dinheiro, né? Eu, particularmente, não tenho cartão. Então, eu vou aqui falar pra vocês comprando no Pix, tá? Mas, gente, vou falar um negócio aqui pra vocês. Essa promoção é válida até o dia 30, tá? A gente tá divulgando aqui as promoções desde já, pra quem quiser tá comprando desde já. Mas se você, vamos supor, ai, Morena, eu só vou ter dinheiro lá pro dia 20. Não tem problema, porque vai dar tempo você pegar esses kits, né? Porque é até o dia 30. Então, não precisa correr, atropelar ninguém, porque tem tempo, gente. Temos aí um mês todinho, tá? Então, 12kg de barbante no Pix, tá saindo a 267 reais. Não é bom, gente? É maravilhoso. Lembrando que pra você tá adquirindo seu kit, você usando o meu cupom, que eu vou deixar aparecendo aí na tela, tá bom? É hashtag JunMarena, tá? Tudo junto, manda o meu cupom lá pra quem te atender, tá? Vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo. O contato da fábrica pra você estar adquirindo o kit de vocês. Bom, o preço dos 12kg já tá bom, né? 267 no Pix, tá maravilhoso. É 12kg de barbante, você pode escolher as cores que você quiser, tá? Aqui eu coloquei essas cores aqui só pra estar fazendo a simulação aqui pra vocês entenderem melhor. Mas as cores, quem escolhe é você. Você escolhe as cores que mais saem aí no seu ateliê ou escolhe cores novas, né? Pra você estar conhecendo também. Enfim, gente. O valor já tá ótimo, mas calma que não para por aí, não. Você usando o meu cupom, você pode escolher um brinde, tá? Lembrando que brinde, gente, se você comprar dois kits, você vai ganhar aí dois brindes. Se você comprar um kit, você vai ganhar um brinde. E nessa opção de você escolher o seu kit, eu separei aqui, ó, pra você estar escolhendo. Lá tem, nesse kit aqui, tá, gente? Cada kit tá mudando aí o brinde. Então, nesse kit aqui, que é o kit 1, você pode estar escolhendo o seu brinde nas linhas poli, que são as linhas de polipropileno, ó, peguei aqui algumas cores pra vocês estão vendo. Então, vocês podem estar pegando aqui um de cada, tá? Vocês podem pegar linha de polipropileno e pode pegar também os multicol. Então, um de cada, você pode estar escolhendo aí as cores que vocês querem. Tem essa opção aqui e também tem a opção do fio mágico, tá, gente? Os fios mágicos, eu vou ficar devendo aqui pra vocês, porque eu nunca comprei os fios mágicos. Não tem, nunca usei, não trabalho com esse tipo de fio, então, não tenho o fio mágico aqui pra mostrar pra vocês. Mas quem aí trabalha com fio mágico vai saber qual é, né? Em outra marca, ele é o fio Encanto. Então, você pode escolher entre poli, multicores e o fio mágico, tá? Esses são os brindes aí do kit de 12 kg de barbante usando aí o meu cupom. Só ganha brinde se usar o meu cupom. Então, não esquece de colocar o meu cupom. Vamos agora, gente, pro kit 2. No kit 2, você vai ter a oportunidade de adquirir esse paredão aqui que tá sob minha mesa, que são aqui 30 cones de barbante de 1 kg. Gente, são 30 kg de barbante mais 10 multicores, que são esses aqui que eu mostrei pra vocês. São 10, gente. Aqui eu tenho 6, tá? Na minha mesa, mas são 10 multicores desse aqui. Então, 30 cones de barbante mais 10 multicores por apenas 790 reais. Isso no cartão, tá? 790 reais no cartão. E eles parcelem até 6 vezes sem juros. E no Pix, essa mesma quantidade de barbante no Pix, você vai pagar 750 reais. Maravilhoso, né, gente? Muito bom. Usando o meu cupom, você vai ganhar um brinde surpresa. O que que seria um brinde surpresa, Morena? Aí eu não sei não, gente. Porque é surpresa, então não tem como eu saber não. Mas faz o seguinte, você compra esse kit e quando você receber o seu brinde, você me fala, pelo amor de Deus, o que que é? Porque eu não tenho, eu não gosto de surpresa, gente. Eu fico muito ansiosa. Então, quem aí comprar esse kit usando aí o meu cupom, por favor, me diz o que foi que você ganhou aí de brinde, tá bom? E não para por aí não, gente. Não para não. Nesse kit 2, você vai pagar um desses valores, né, ou R$790 no cartão ou R$750 no Pix e você vai ter aí o frete grátis ou então um desconto no frete. Tem alguns lugares que não dá frete grátis, tá, gente? Tem alguns lugares, tipo, pessoas que moram bem longe daqui de São Paulo, eu acredito que essas pessoas têm aí um desconto no frete, mas o frete não sai totalmente grátis. E comprando 30 cones de 1 quilo, você tem a oportunidade aí de pegar dois cones de cada, né? No primeiro kit eu mostrei para vocês a opção de pegar 12 quilos, né, de barbante, onde você poderia pegar dois de cada. Nesse aqui, eu falei errado, você tem a oportunidade de pegar quatro de cada ou você pode pegar a cor e sortida para você conhecer a marca, né? E, enfim, meninas, aí já é de vocês, né? Vocês que escolhem aí as cores, quantas cores vocês querem de cada. Vamos agora passar para o kit 3. Lembrando que cada kit que está passando aqui, o número do kit está passando aí na tela para vocês e o meu cupom está aí na tela também. Então, tira o print aí, manda lá para a Karine e fala, eu quero esse kit, vi no canal da Morena, me passa aí o catálogo para poder você estar escolhendo as cores de vocês. Bora passar aqui para o kit 3, pessoal. O kit 3 é o seguinte, vocês que trabalham com barradinhos, né, com panos de prato, vai amar esse kit 3. No kit 3 temos aqui a opção de você escolher 12 cones de linha de polipropileno, né? Essa linha aqui na crochética se chama linha poli. Eu super recomendo essa linha, tá? Se você não conhece, compra um kit desse para você testar porque eu super recomendo, gente. Muitas meninas me perguntam, Morena, essa linha, ela é opaca, ela é fosca ou ela é brilhosa? Gente, ela é brilhosa. Eu, todos os que eu peguei aqui, ela é brilhosa, ela não é ruim de trabalhar, ela é macia, não é áspera, tá? Desliza muito bem na agulha e as cores deles são bem vivas. Ó, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o verde limão. Olha esse verde, gente. Morena, tu é fã de verde, então, troca de cor, tá? Aqui, ó, amarelo. Esse amarelo aqui é o amarelo ouro. Olha que lindo esse amarelo. E eu trouxe assim os cones abertos para vocês verem porque o plástico, ó, o plástico, ele acaba que não mostra bem a cor, né? Mas tem várias opções de cores lá. Olha aqui esse azul para vocês verem. Esse azul é o azul turquesa. Eu já trouxe vários barradinhos aí no canais. No canais não, gente. É, nos canais que eu tinha dois, né? Mas eu trouxe vários barradinhos aí no canal mostrando para vocês os barradinhos com essa linha. Então, no kit 3 são 12 linhas poli mais 3 panos de prato. Deixa eu mostrar aqui para vocês os panos de prato que eles trabalham lá. Esses panos de prato eu recebi aí no kit do patrocínio, né? A Karine mandou para mim esses panos para mim estar conhecendo porque também eu não conheço. Então, esse pano aqui, esse primeiro pano aqui que eu estou mostrando para vocês, esse pano aqui é o pano, deixa eu ver se tem etiqueta aqui, ó. Esse pano aqui, lá, é pano sarja, tá? Aqui tá, Dantex, né? Pano de prato, sarja, pano de prato a sarja, tá? O tamanho dele é 42 por 75. Esse pano aqui, se eu fosse comprar ele, eu compraria. Esse aqui, ó, ele é branquinho, ele é um pano bem branquinho, a trama dele é mais fechada do que aquele que a gente está acostumado aí, que eu sempre estou falando para vocês aí nos meus vídeos, tá? A trama dele é um pouquinho mais fechada, a estampa é bem bonita, tá? Tem algumas partes que a tinta não pegou bem, pelo menos nesse pano aqui que ela mandou para mim, tem alguns que é bem apagadinho, tá? Aparece vivo aí para vocês, mas tem alguns lugares aqui que são apagadinho. A estampa está bem centralizada, tá? Tanto para um lado, tanto para o outro, está bem centralizada, dá para passar tranquilo. É um pano muito bom, esse aqui eu compraria. Eu vou estar mostrando aqui para vocês os panos que eles têm lá, tá? Então, o pano Saja foi o primeiro que eu mostrei para vocês, eles trabalham também com esse pano aqui, ó, ele já é um pouco menor, tanto no tamanho quanto na largura, ele é um pouco menor. Deixa eu ver se tem a etiqueta aqui para mim, está mostrando aqui para vocês que pano é esse. Esse aqui é o pano bainha, tá? Pano de copa, PP, 24, bainha. Aqui está falando príncipe, né? Lá no kit vai aparecer para vocês 30 panos de prato, 30 não, gente, 3 panos de prato, pé de galinha. E aí, vocês escolhem lá qual é o pano que vocês querem. É só pedir lá para a Karine para estar mandando foto, vídeo, para vocês estar conhecendo os panos, tá? Deixa eu ver se tem a medida desse pano que eu acabei esquecendo. Ó, 38 centímetros por 69, então ele já é uma medida menor, tá? A estampa dele é bonita, é viva, a estampa não é apagada, tá ok, né? Bem centralizada também, eu gostei desse pano aqui, só não gostei do tamanho dele nem da largura, eu não gostei, mas é um pano. Esse aqui, ele aparenta muito ser o pé de galinha, né? Por conta da trama, é bem fechada, é bem grossinha. O que me incomodou nesse pano aqui foi somente o tamanho, né? Não sei se lá eles têm outros tamanhos, por isso que eu tô falando pra vocês entrar em contato e perguntar, tá bom? Esse pano aqui também eu amei, esse pano aqui ele não tem a etiqueta, tá? Ele não tem etiqueta em lugar nenhum, mas esse pano aqui por o que eu entendi é os panos, é... Como foi que ela falou, meu Deus, não sei se foi pano bordado à mão, não sei, gente, mas é diferenciado, né? Porque ele vem sempre com algum estampo aqui, ó, que dá pra ver que é feita à mão ou então na máquina, não sei, gente, mas eu amei esse paninho aqui, ele é bem largo, tá? Dá pra ver que ele é bem largo, porém ele não é tão grande também não, então, é branquinho também, gostei muito desse pano aqui, e a outra opção que ela mandou pra mim foi esse pano aqui, ó, ele já é um pano bem grande, porém ele não é tão branquinho, tá? Ele é um pano bem engomado, dessa boneca aqui, não sei se eles vão ter outras bonecas lá, tem que perguntar também, esse pano aqui, ó, é o Engoma Têxtil, eu já usei essa marca aqui, Engoma Têxtil, a pano de prato artesã glitter, né, ele tem glitter, tá? E é 72 por 45, ou seja, é o maior pano que veio aqui pra mim foi esse aqui, tá? Então, esse kit aqui, gente, deixa eu pegar a minha colinha aqui pra mim estar passando pra vocês, esse kit aqui com 12 linhas de polipropileno mais 3 panos de prato, vocês vão pagar 138 no cartão e eles dividem em duas vezes sem juros, tá? Já no Pix, vocês vão pagar 129 reais e usando o meu cupom vocês ganham brinde, tá? Então, muito bom, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês agora o outro kit e olha só o kit 4, pessoal, o kit 4, esse sim, tá demais pra você que quer conhecer as cores, né, que quer conhecer aí os produtos da Crochetica, esse kit aqui tá perfeito, sabe por quê? Porque no kit 4, gente, são 20 cones de 600 gramas, que é esses cones aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, pra você que quer aí conhecer as cores terrosa, esse aqui é o telha, tá? O telha, olha só, bem limpinho e esse aqui é o telha que eu conheço mesmo, tá, gente? Tem também aqui, ó, o marrom dourado, olha só, o marrom dourado, bem limpinho também, tá? Mostrando aqui pra vocês um pouquinho das cores, tá bom? Dá pra você pegar várias cores, gente, porque a cartela de cores lá é enorme, então são 20 cones desse aqui, ó, de 600 gramas, pra você tá conhecendo as cores e não fica por aí não, além de 20 cones de 600 gramas, você vai poder pegar aqui, ó, 6 quilos de 1 quilo, então 6 quilos de 1 quilo, gente, já dá pra conhecer aí, né? Ai, Marina, eu não gosto de pegar cone de 600 gramas, eu gosto de pegar de 1 quilo, mas como eu tô conhecendo a marca, eu vou pegar esse kit com 20 cones de 600 gramas e vou pegar 6 de 1 quilo de uma cor que eu já conheço, né? Porque tem disso também, às vezes você tá acostumada com uma cor que o barbante é fino, outra cor, o barbante já é mais grossinho, né? Então, você tem aí essa oportunidade, gente, eu sei que vai chegar aí na sua casa muitas cores lindas, porque as cores da crochética são lindas, então aqui, no meu caso aqui, eu não tenho 20 cones de 600 gramas, tá, gente? Não tenho, aqui só tem, acho que aqui só tem 15, então assim, se aqui com 15 cones já tá cheio desse jeito, falta 5, né? Então, gente, vai muitas coisas lindas aí pra vocês, mas esse kit é aí, 20 cones de 600 gramas, 6 quilos de 1 quilo e também 2 multicor que eu vou estar mostrando aqui pra vocês e 2 franjas, tudo em um kit só, gente, vai vendo se esse kit não tá bom. Então, os franjas são esses aqui, ó, aquelas linhas que muitos conhecem aí como peludinho, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, é bem macio essa linha, tô louca pra usar, ainda não usei, gente, tá? Esse aqui é o azul royal, tá bom? Fio 6, olha só, um azul bem bonito, bem bonito mesmo e a outra cor que eu tenho aqui é o vermelho, ó, o vermelho tá bem bonito, tá bem vivo, tá? Olha só, bem vivo mesmo, gente. Fio 6 também, tá? Então, nesse kit vai 2 franjas e vai também 2 multicor que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó, Morena, quero conhecer os tons de verde, tá? Aqui, esse aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês que verde é esse, esse aqui é o verde folha, olha só, gente, esse verde aqui tá muito bonito, gostei muito desse verde e a outra opção que eu dou pra vocês aqui nesse momento é aqui esse amarelo também, olha só, é esse amarelo mesmo, tá gente? Esse amarelo mesmo que tá pegando aí pra vocês, esse aqui é tons de amarelo, tá? Então, você quer comprar um multicor desse aqui, você chega lá e você diz, eu quero o multicor tons de amarelo, que ela vai te dar, e esse aqui é o verde folha, tá bom? Então, tudo isso em um kit só, tá bom? Ou vocês querem mais? Deixa eu falar aqui pra vocês o valor desse kit aqui. Gente, esse kit aqui, no cartão, tá saindo 484 reais, lembrando que esse kit aqui, eles dividem em até 6 vezes sem juros, e no Pix, tá saindo 461 reais, tá bom? Tem brinde também, tá gente? Usando o meu cupom, você vai ganhar aí um brinde, tá? Que eu não sei o que que é. É o famoso brinde surpresa, que eu não sei o que que é, gente, mas ganha brinde sim, tá bom? Agora a gente vai partir pro último kit, né? Tá acabando, gente, agora é o último kit, o quinto kit que eu vou mostrar pra vocês, o que que tem no quinto kit aí, e último kit, né? Último kit por aqui, gente, e vai ser assim, bem pobrezinho mesmo a mesa, porque eu não tenho tudo isso pra mostrar pra vocês, mas o último kit da promoção desse mês é pra você que trabalha com panos de prato, mas já tem seu estoque de linha de polipropileno, você não precisa de linha por um momento, né? E você precisa apenas dos panos, né? Já mostrei aí no kit anterior pra vocês sobre os panos de prato, né? Passei aqui, é... Mostrei melhor pra vocês, então vou finalizar aqui, mostrando pra vocês, só falando aqui quantos panos vai no quinto kit, tá? No quinto kit, gente, vocês têm a oportunidade de comprar aí 30 panos de prato, tá? Como eu falei pra vocês lá no kit, na foto do kit, tá mostrando pé de galinha, mas pra vocês não ter surpresa, né? É... A etiqueta aqui, eu mostrei a etiqueta de cada pano aqui pra vocês, então pode ser que pé de galinha seja por conta da trama, tá, gente? Porque como eu tô falando pra vocês, eu já usei pé de galinha e eu conheço a trama do pé de galinha, então esses panos aqui, ó, esses dois aqui, pode ser que seja pé de galinha, esse aqui é o pano sarja, tá? Não sei se na câmera dá pra mostrar pra vocês, porém o pano sarja, ele é o mais branquinho de todos, tá bom? Eu se eu fosse comprar, eu compraria esse aqui. Mas enfim, manda mensagem pra ela, pede foto, pede vídeo, tire suas dúvidas antes de você fazer a compra, tá? Então, o quinto kit são 30 panos de prato, gente, então você entra em contato com eles e diga, eu quero o kit quinto, aí com certeza vão te perguntar qual pano você vai querer, então você escolhe pano de boneca, esse pano aqui que, não sei, vamos chamar de pé de galinha, esse outro pano aqui que vamos chamar de pé de galinha, e esse pano aqui que é sage, então você, ou então você tira o print aqui, tira o print aqui e já manda pra ela, eu quero esse, então coloca uma setinha, vamos supor, você quer esse, coloca uma setinha nesse aqui, manda pra ela e diga, eu quero esse pano aqui, eu quero 30 panos desse pano aqui, ou então você diga, não, me manda 30 panos de cada pano, né, cada tipo aí que você tem, e, 30 panos de prato, usando o meu cupom, você vai ganhar uma linha dessa daqui, tá? Vai ganhar uma linha assim, a oportunidade de você estar conhecendo aí, aí você escolhe a cor, tá bom? Escolhe a cor que você quer, nesse kit, gente, vocês vão estar pagando aí, é, no cartão, vocês vão estar pagando 120 reais, eles dividem em até duas vezes sem juros, e no Pix, vocês vão estar pagando 106 reais, são 30 panos de prato, tá bom, gente? Entre em contato com eles, é, já vou adiantando pra vocês, que agora, nos primeiros dias da promoção, é uma loucura, gente, é muita gente entrando em contato, então pode ser que eles demorem pra te responder, se você morar longe, e seus produtos for por correio, sua transportadora, vai demorar chegar até a sua casa, tá bom? Pode ser que a fábrica até envie imediato, porém, é, demora, gente, pra chegar até a região de vocês, então, eu peço paciência, né, tanto com a fábrica, tanto comigo aqui, que eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso, gente, com a demora que tá chegando aí pra vocês, meu negócio aqui, é divulgar, tá bom? Eu não, não trabalho na fábrica, eu não envio produto, eu não trabalho na transportadora, enfim, então são reclamações que não precisa vocês vim fazer comigo, porque eu não tenho nada a ver com isso aí, então, tô adiantando aqui o assunto pra vocês, que se por acaso, né, você falar assim, ah, eu quero comprar 30 panos, porque é encomenda, então, se for encomenda, já adianta pra sua cliente, olha, eu acabei de comprar os panos, são 30 dias pra chegar até aqui, a minha casa, porque isso vocês ficam sabendo aí, quando fazer a compra de vocês, pergunta pra Karine, né, pra quem te atender, pergunta aí, quanto tempo leva pra seus produtos chegar até a sua casa, prazo, porque com certeza eles vão te dar um prazo, e também tem o código de rastreio, né, exige seu código de rastreio, pra você ir acompanhando aí, a sua mercadoria, enfim, gente, é isso, tá, acho que eu passei tudo aqui pra vocês, se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, que eu tô de olho aqui, e vou responder todos vocês. e assim a gente encerra mais um vídeo aqui do nosso canal, lembrando a vocês que eu criei uma playlist, só aqui com a divulgação dos barbantes crochéticos, então já tem um vídeo lá, vou deixar aqui na descrição a playlist, pra você tá indo lá conhecer as cores, e se você quiser conhecer mais sobre essas cores, quiser conhecer aí cores diferentes, vai me acompanhando aí no dia a dia, tá, porque eu trabalho com essa marca, e tô sempre trazendo produções pra vocês aqui, mostrando como que fica na prática, né, gente, mostrando aí os pontos certinhos, se o barbante tá bem torcido, se não tá, então você me acompanhando no dia a dia, você só tem a ganhar, tá bom? Enfim, meus amores, vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado aí, do meu vídeo, tá bom? Lembrando a vocês, não esquecer do meu key, do meu cupom, né, se for comprar, use o meu cupom, que é pra tá ajudando aqui, a nossa parceria também, tá, vocês sabem que eu tô começando agora com essa fábrica, né, essa parceria é nova, então eu preciso muito da ajuda de vocês, mas também eu não poderia aqui, deixar de agradecer, a todo mundo que comprou, gente, bastante gente comprou aí, os barbantes da Crochetica, no mês de maio, né, usando aí o meu cupom, e eu sou muito grata a cada um de vocês, e fiquei feliz, que pra vocês, que já chegou a mercadoria, chegou tudo certinho, tá bom? Meus amores, por hoje é só, vou deixar todas as informações aí, na descrição, tá? O contato da fábrica, o site, pra você tá adquirindo seus barbantes, tudo certinho, tá bom? E eu espero muito que dê tudo certo pra vocês, tá? Um beijo pra todos vocês, e eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal, beijos e até lá! E aí E aí